Ai! Tem compra, md, era vip Tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after, na milha, suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem tiplo, tem lã, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem copo pra cima, doutor e nós copo Ae! 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 Embeira, bompá tem Bompá tem Embeira, bompá tem Bompá tem Já tá avisado, tá dado, recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Poço lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, fico excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te fiz de romance Só tenho mais chance pra esse momento Tô louca, bateu agora, aproveita, já chega e bota, me toca, já chega e paga Para a história de pé I'm panning, pen on low, make sure you're back side, don't talk the floor I'm panning, pen on low, make sure you're back side, don't talk the floor Weird, 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 weird Woli, 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 woli Woli, 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 w Bombi, 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 bombi. Ei, meu porra!